Olá pessoal, eu sou Amanda Henriquez, mas pode chamar de Maria Cevada e eu sou embaixadora da campanha Vá de Lata. Hoje a gente está no Mundial da Labier 2018 para falar com os cervejeiros que ganharam medalhas e eles já adotaram as latas no seu sistema de envase. Se você tinha dúvida que as latinhas são as melhores opções de embalagem para a sua cerveja, nada melhor do que ouvir os especialistas e premiados da edição de 2018. Vem com a gente! Eu sou a Luísa, sócia fundadora da cervejaria Dátiva. A gente usa lata já faz alguns anos. A nossa primeira cerveja em lata foi a Venice Beach, que é uma Session IPA. A gente lançou em dezembro de 2015. Já tinha havido outros lotes mais experimentais e a Venice Beach foi a primeira que entrou para ficar. A experiência é muito boa, com certeza a lata é uma embalagem leve. Ela mantém a cerveja em um ambiente escuro, então isso é muito benéfico para que os aromas do lúpulo fiquem lá, sempre presentes e frescos. A gente só trabalha praticamente com cerveja viva, inclusive a gente está lançando uma linha nova de cervejas de entrada e elas vão ser sempre em latas de 310 ml. A lata é uma embalagem leve, então, para o frete, para a logística, isso sempre facilita bastante. A gente acaba tendo um gasto menor com logística. Também tem toda essa questão da lata ser um material reciclado. A lata é bem interessante, a gente gosta bastante e tem usado cada vez mais lá na DAD. Eu sou o Barufo da Overhop, e aí viemos com algumas Sourys, escrevemos apenas uma IPA, que é a Raze, e as outras cinco foram uma Imperial Stout e o resto de Sour. E aí veio a medalha numa Sour, que é uma coisa que a gente não estava acostumado a fazer, numa Stout que eu não tinha feito até então, então, para mim foi uma surpresa absurda, uma alegria também, uma afirmação da marca, como fazendo outros estilos de outras escolas. E a Graviola lá é uma Catarina Sauer e a American Stout é uma cerveja que a gente usou cacau, um burano e baunilho, 10% de álcool, Graviola lá é 4% de álcool. E a nossa prioridade agora é iniciar toda a linha em lata. Da linha toda, seis cervejas eram em lata e agora a gente vai fazer toda a linha, desde Sour, Stout, Imperial Stout, Old Meal Stout, todas as IPAs, as cervejas até comerciais, Hoplager, a Semeleu já está em lata, por exemplo. Todos os estudos mostram para a gente que o melhor recipiente hoje é a lata, não passa luz, o oxigênio não entra na lata, então, assim, dá uma qualidade, é praticamente como se você estivesse abrindo um barril de chope e bebendo ela completamente fresca. Eu sou o Jean Carlo, mestre cervejeiro e sócio da cervejaria Antuérpia. As embalagens em lata têm sido uma crescente constante no mercado de craft beer, principalmente para cervejas que agregam um valor maior, tipo as NEs. Tanto a nossa Neapa como a nossa Neipa já são enlatadas. Aqui no Mundial do Labiere, nós estamos lançando uma nova NE com lactose goiaba. Ela está no TEP e em breve ela vai estar em lata. Chama-se perdição. E a lata, por que na lata, né? A gente tem na lata, além dos benefícios de logística e distribuição, a gente tem os benefícios de qualidade, onde você tem uma proteção maior da cerveja com a luz e acaba conservando a cerveja por mais tempo, principalmente essas que têm uma carga maior de lúpulo. Então, em breve, vocês podem experimentar a nossa lata de perdição. Saúde! E aí, curtiu o vídeo? Então não esquece o like e siga a campanha nas redes sociais. É arroba Vá de Lata.